Uma das primeiras ações foi escolher o novo presidente do fórum. Pedro Taques, de Mato Grosso, assume no lugar de Marconi Perillo, de Goiás. As metas são continuar o trabalho do governador Perillo. Nós temos um projeto estratégico já escrito, aprovado. Esse projeto estratégico vai continuar concretizando o que nós aqui debatemos. O fórum foi criado em julho de 2015 para impulsionar a competitividade dessa região. São seis áreas de interesse, agropecuária, industrialização, logística, educação, inovação e empreendedorismo. Esta foi a última reunião do fórum em 2017. O governador de Goiás fez um balanço das conquistas do grupo nos últimos dois anos. Nós conseguimos inúmeras parcerias com instituições de muita credibilidade no Brasil e no mundo. Banco Mundial, Banco Interamericano, Macroplan, MBC, Fundação Brava, Itaú Social, que nos ajudaram em várias consultorias, em vários projetos, que a partir de agora com o nosso PPA, o Plano Plurianual, vai investir aproximadamente 34 milhões de reais entre 2018 e 2019, em projetos estratégicos em várias áreas. Obrigado. 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 Obrigado.